E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo da série de Bomber Friends Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem o link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza pessoal? Bom, vamos continuar aqui, né? De onde a gente parou Tem coisa de graça para a gente pegar aqui Tem também, deixa eu ver Esse baú não coloquei para abrir, né? Eu vou colocar E temos aqui a roda aí do Bomber, né? Eu vou assistir o anúncio e já já eu volto Estou de volta, galera? Está aqui, ó Vamos ver o que eu consigo Eu fico apertando porque eu não sei mais ou menos que hora que ela para Ah, enfim É minha louca, é minha louca Se eu consigo passe Acho que um prêmio bom seria o lendário ali, né? A roupa lendária Roupa ali esquisitona ali, aleatória, parece É É claro, né? Que caiu no meio dos dois Esse sou eu, né? Mas tá bom Vamos lá De graça tem injeção na testa, né? Bora trocar aqui o chapéu A gente tá usando esse Vamos de índio Fala do índio O cabelo Eu tô usando o qual? Eu voltei para o início, né? Então vamos para cá Mano, tá muito com cara de índio Agora Agora já isso aqui não fica com cara de índio não, né? Mas vai ser isso aí Os olhos Eu não sei o olho Ah, tô usando esse, né? Então vai esse Piscando Aqui não muda nada, praticamente Aqui Eu vou Tem a boca gordinha Eu vou aqui, ó O índio triste Né? Aqui Roupa Essa A bomba Essa Melancia E aqui eu usei Eu vou usar a flor, né? Enfim Tá aí Né? Nosso índio Triste Achou um óculos no meio da mata Que caiu O óculos caiu de um avião Sei lá, né? Enfim Esses aviões de hoje em dia Se bem que não tem como abrir a janelinha do avião nem em cima E jogar um óculos, né? Não dá Eu acho que não dá Então deixa pra lá Ele achou isso aí Veio no mar Veio no mar É verdade O mar trouxe esse óculos Aí o índio foi Pegou Começou a usar Beleza? Vamos lá Tá aqui, ó Fase 320 Fase diferente Aí é um chefe, né galera? É o chefe Enfim Deixa eu ver Tem mais fase considerada difícil? Tem uma aqui, ó Beleza Pelo menos só mais uma, né? Nessa Parte aqui Bora Vamos ver o que nós temos aqui, velho Vamos ver Ué O objetivo Tá um ponto de interrogação Ou seja, o objetivo Ou seja, o objetivo Sei lá, né? Tem que pegar quatro chaves Beleza Vou assistir o anúncio Já já eu volto aí Tô de volta, galera Bora Isso é um monte de água Assim Tenho um mau pressentimento disso Da água Será que tem alguma coisa na água? Rapaz Ó, tem água ali Água pra tudo quanto é lado Olha É uma fase que o jogo considera difícil Eu vou ir junto com vocês, galera Já que é um chefe, né? É um chefe É uma fase de chefe Então eu vou ir junto com vocês Numa boa Deixa eu abrir aqui primeiro Nossa bomba de melancia, né? Toma aí, com calma Não precisa correr nem nada A gente vai jogando de boa, né? Pô, essas aranhas Cada fase que eu vou passando As bichas estão ficando com mais vida, hein? Não pode não, hein? Tá errado Vamos com calma, galera Com calma Sem correria Eu não tô com pressa Né? De boa De boa Fazer duas é melhor, né? Já mata de uma vez Beleza Vem aqui E vem aqui com calma A gente não fez muito bem A análise, né? Eu só olhei o mapa E pronto Mas a gente vai jogando E vai, né? Tendo os... Vendo os planos da fase, né? Cheguei, ô, amigão Isso, garoto Esse é o cara Aqui é mais um aí, ó Calma Tá Olha Bom, o único jeito de sair dali De onde a gente veio É vindo pra cá Então a gente tá de boa Né? Tá Eu posso abrir aqui E eu posso vir pra cá Vamos fazer os dois A verdade é essa Ah, a verdade é essa Pronto Aqui Destrói Ele vai sair dali Eu já vou fazer o seguinte, ó Aí, ó Colocar mais uma Vai que não mata ele Beleza Pronto Por enquanto Tudo tranquilo Tem um baú ali Que deve ter uma chave Eu preciso de quatro chaves Né? Ué, não veio chave Mas tá bom, vai Eu não sei Acho melhor eu ir pra lá Primeiro, galera Vamos pra cá primeiro Depois a gente vai lá pro final Ih, não dá pra vir pra cá não, hein Ali, ó Se eu passar aqui O cara vai Botar a mão Passar o mãozão ali Né? Mas peraí Dá pra eu matar ele? Pronto Aí Jogador de Bomber Friandes Fala dele, né? Calma, aranha Toma Fui rápido, hein? Geralmente nesses tipos de bombas Sim, a aranha consegue causar dano em mim Mas agora não consegui Porque aqui é ligeiro A verdade é essa, né? Não tem muito o que falar Jogador de Bomber Friandes Não, 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 né? Enfim Bom, tem um baú ali Então o objetivo é vir pra cá E pegar o baú Deixa esse cara vir Vou colocar umas bombas aqui Beleza De volta, de boa Olha, por enquanto Olha, por enquanto, galera O único problema que eu tô vendo Por enquanto É aquele ponto de interrogação Ali em cima Que não dá pra entender O que é, né? Tá Pronto Lá em cima tem Uma cabaninha Vamos lá de boa E o baú A gente já limpa Esse lado de cá Coloquei bomba? Acho que não, hein? Beleza Agora coloquei Deve ter chave aqui Aí, ó Isso aí Só que eu vou precisar De quatro chaves Eu não sei se Talvez tenha mais três baús, né? Ué? Não, eu que tô vendo errado Enfim Vamos lá Ó, o lado de cá Tá tudo pronto Vamos pro lado de lá Lá de lá Vamos ver Nosso índio triste Vamos ver o que ele vai fazer Vai vir aqui, aranha Não? Vem aqui, aranha Você é um problema pra mim Isso, garoto Tô aqui, ó Tô aqui Ué? Ela nem queria, tá ligado? Acho que é pra eu coloquei A bomba, né? Bom, eu não vou abrir Lá em cima agora não, galera Primeiro eu vou tirar Essa aranha daqui Mostra a tona, né? Pronto Por enquanto Tô tranquilo Tudo de boa Tudo suave Fase considerada Eu não digo considerada difícil É de chefe Geralmente de chefe É difícil, né? Mas por enquanto Cheguei, mano Cheguei Cheguei, ó Toma aí, ó Presente Bora Vem aqui Tem um baú lá em cima, né? Acho que eu já vou lá pegar aquele baú Pra gente se livrar Lá atrás de cima, né? Pra gente já Limpar lá Pronto Cadê o outro? Cheguei, amigão Cheguei Pronto Tá Vou pegar aqui o baú De boa Ele falou Vocês lembram que o personagem Falou coisas sobre água No início, né? Essa água me dá Sei lá o quê Enfim Então, mano Aquele ponto de interrogação ali Deve ter alguma coisa a ver com a água Porque Sei lá Eu posso estar ficando doido Mas é bom prestar atenção Na fala dele Porque eu nunca vi esse negócio De ponto de interrogação Aí no jogo Toma aí, amigão E aqui também Bora Ó Faltam duas chaves Lá vem as chaves Ó Abre aqui Ele vai vir A gente já coloca as bombas E três aqui Pronto Tá Tem dois baús Ué Ou seja Vamos ter as chaves A questão é o ponto de Interrogação ali Que eu não sei o que é, mano Vai aparecer algum bicho aqui De dentro da água Quer ver? Quer ver que vai aparecer? Cheguei, mano Cheguei, eu tô aqui Cheguei Toma aí dois E toma mais três Aqui Surpresa Ah, velho Olha isso O rei narigudo grandão Ah, não Duzentos de vida Olha isso Eu sabia Eu sabia Que ia ter alguma coisa Esquisita Por favor Por favor Bate nessas bombas Ah, essas bombas Ah, essas bombas aqui Poderiam me salvar, hein Vem, garoto Isso Chamo seus amigos Pra morrer Consegui Eu sabia que ia ter Alguma coisa assim Não sabia Nenhuma fase de chefe Assim é Tá ligado Pô, esse personagem Tá lento, não tá? Nenhuma fase de chefe Assim não tem nada De esquisitão Sabe? Parecia uma fase Normal do jogo Mas não era Tenho certeza Mano, surpresa Agora ferrou Mas, mas vencemos, né? Vencemos Fala do jogador É, jogador Inclusive já peguei A chave suficiente, ó Ah, eu poderia ignorar ele? É isso mesmo? O que o jogo tá me dizendo? Ou não? Não, acho que eu não podia Ignorar não Porque Senão o ponto de Interrogação Não ia ficar com o verdinho ali, né? Quer ver que vai ter Uma gema azul aqui, galera? Eu tenho certeza Eu tô vendo, ó É que pintaram ela De dourado Mas, mas é azul E é uma gema Não é uma barra, beleza? Passei, galera Passei de primeira Joguei, mano Sem morrer, velho Nossa Eu levei dano? Nem sei Acho que não Joga muito, né? 321 Mas gostei da surpresa ali Ficou, tá ligado? Foi maneiro 321 O problema dessa fase aqui Desse jogo É o seguinte As outras fases Que o jogo não considerou difícil Eu tive dificuldade Então essa daqui Eu devo ter dificuldade Olha aquilo ali Enfim Tem que pegar dois baús E a chave, beleza? Eu vou assistir um anúncio Já já eu volto aí Tô de volta, galera Bora, bora Espero que essas vespas Não possam sair Elas não podem mesmo Estão presas Aí sim Bom Vamos dar um Vamos fazer uma análise, né? Aqui no início É só limpar o campo Depois ali Eu vou ter que libertar as vespas, né? Se eu sou obrigado A libertar elas Vou ter que dar um jeito nelas Tá Depois eu atravesso ali Atravesso ali Tá Vou atravessando Ali Teremos um problema grave, né? Que é É Vai ter que ser na sorte ali É isso que o jogo tá me dizendo? Mas enfim Vamos supor que a gente passe ali Né? Aí tem o baú Aí tem ali Depois os inimigos No final Rapaz Vou ter que estar bem rápido ali Pra passar, ó Enfim Eu vou limpar essa primeira área E as áreas Acho que dá pra eu limpar Até aqui nesse puzzle O que que deve ser Algum puzzle Que é só limpar mesmo, né? Então eu vou acelerar aí O vídeo, beleza? Já já eu volto O que é isso? O que é isso? Tô de volta, galera Cheguei aqui De boa Bom Eu consigo chutar a bomba A questão é Não faz diferença Ou faz? Então Aqui acho que vai ter que ser na sorte, galera Eu vou uma Né? E vamos ver aqui Qual que é, né? Mas eu tenho um código Que funciona 100% das vezes Ó Tá ligado? Uni do UniT Só que é O do Mengão, ó Vamos lá Segue a seta Uma vez Flamengo Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Flamengo sempre Eu hei de ser Cama É o meu maior prazer Vê-lo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer 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 Uma vez Flamengo Flamengo Até Morrer Tô de volta, galera Mano É o seguinte Eu tô pensando aqui, né? Eu sou burro também Vou te falar, hein? Ó Tem três inimigos Ou seja Três alavancas Ou seja As três Vão fazer eu cair Deve ser isso Por isso que não funcionou O negócio do Mengão Pode ter certeza Ué, meu Como é que eu faço aqui, então? Peraí Ué Eu não posso chutar a bomba Será que tem que ser na sorte mesmo, velho? Vamo lá, né? Tô de volta, galera Mano Eu acho que não é, velho Eu acho que Qualquer um que eu pisar aqui Vai cair Tem três inimigos ali Não entendi, pô Tá vendo? Não dá pra acertar eles Posso lançar essa bomba Mas não vai fazer nada, né? Nem chegou lá Enfim Ué Quem tá apertando isso É o bicho lá atrás, ó Ó Eu vou aí aqui Por baixo Mas eu acho que vai cair Deve ter alguma coisa Que eu posso fazer Mas eu não consigo lançar a bomba Ué Não dá pra jogar a bomba pra lá Eu vou aí, hein? É, tá na cara que ele ia me jogar, né? Não entendi, galera Ué Ele fala Deixa eu ver o que ele fala no início É, tem que ver o vídeo, né? Já, já eu volto Estou de volta, galera Ele já não falou mais nada Ué Eu não entendi, velho Será que tem a ver com essas vespas? Talvez, galera Eu tenho que, sei lá Deixar as vespas vivas E elas atravessarem pra lá E fazer alguma coisa lá Mas aí fazer o que, né? Tipo, será que elas atacam esses caras? Acho que elas não atacam esses caras Posso fazer esse teste Mas eu não sei se é isso, não, hein? Sem brincadeira Bom, galera Eu tô aqui de volta, mano Já tô aqui Há uns 20 minutos E eu, sinceramente Não entendi Eu tentei Chutar a bomba Não deu Ela explodiu Deixa eu ver uma coisa Pera aí Ó Pera aí Olha lá isso Explode Pera aí Certo Tem o tempo certinho Você não pode ficar segurando Forçando ela Se forçar ela A bomba Se forçar Vamos supor Eu coloco ela com esse negócio levantado Tá ligado? Com o espinho levantado Eu coloco ela e já vou forçando Se eu fizer isso Não vai dar certo Tem que colocar ela E só forçar quando o pino abaixar Difícil Bem difícil Porque Só assim dá pra acertar eles, né? Vamos lá Calma Aí, ó Viu? Ah, então beleza Mas pera aí Tem o tempo certinho Né? Um pouco antes Fala dele Fala dele É o meio, né? Bom Se o cara tá no meio É o meio Jogador de Bomba e Friandes, hein? Só que tem um problemão agora, né? Matar com esse bicho tudo ali E eu tô sem o vídeo, não tô? Nossa, velho Pra que isso, velho? Quando eu abrir aqui Vai vir a criança Tem que fazer ali, ó Pera aí São dois, né? Aqui são dois Então calma Vamos lá Eu já venho pra cá, ó Um veio Levei O outro veio Não levei Calma Ah Nossa, o bicho cortou o caminho ali Que ela me pegou Beleza Calma Aqui Aqui é um pouco Um pouco Falei um pouco, hein? Mais simples Calma Tá Não dá pra passar com ele pisando De jeito nenhum Então Eu vou ter que tirar ele dali E matar ele Não dá Não é possível Eu não consegui passar nem quando ele pisou uma vez Quando tinha um espinho só Então calma Cheguei, bobão Cheguei Não, não, não Fiz errado Calma Eu tenho que fazer no final Aqui, ó Tá ligado? No início ele vai pisar rapidinho Então, ó Pisou Eu acho que dá Preparados? Foi Fala dele Fala aí Fala Que fase é essa, véi? Essa até é louco Tá bom, galera Eu já estou aqui Há quase uma hora Pra passar duas Tá vendo como é que, mano? Mano Eu passei essa aqui de boa Aí veio essa aqui E acabou comigo Já foi a 319, 318 Que foi difícil Foi mais difícil essas Do que a 317 Que é considerada difícil Eu acho que esse jogo tá tolando Eu acho que os desenvolvedores Erraram as cores Era pra ser a 317 comum 318, 319 difícil Essa aqui é o chefe Normal, né? Aí aqui difícil E aqui A gente não jogou ainda Enfim É isso, galera O vídeo foi esse Próximo vídeo A gente continua A gente tá igual mesmo Na 322 322 Tem uma considerada difícil Aqui no final Tem o dragão aqui, ó Tem o dragão, velho Fala do dragão, hein? Ele voltou Então aí Espero que vocês tenham gostado Se puderem deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo